A mensagem que eu vou pregar hoje Eu nunca preguei em toda a minha vida Já falei sobre o tema Mas eu nunca preguei de maneira tão explícita sobre esse tema Vocês sabem, nós estamos falando numa série Intitulada Segredos da Eternidade E na semana passada eu mostrei como o Eterno encarnou Deus se fez homem Aquele que habita a eternidade adentrou a dimensão do tempo E foi uma mensagem extraordinária Todos aqui estiveram, foram muito abençoados, amém? Mas na mensagem de hoje O segredo da eternidade é exatamente o contrário É que nós seres mortais Temos um destino eterno Na primeira o Eterno se fez carne Encarnou, se humanizou Se apequenou, se diminuiu, se esvaziou Mas na mensagem de hoje Eu vou dizer para vocês que a nossa vida Ela não é, ela não se encerra a esses parcos anos de vida Que nós temos Todos nós, quando fecharmos os nossos olhos Entraremos na dimensão eterna Mas só há dois destinos aqui Não são três, não são quatro Não tem reencarnação Não tem destruição O que tem são dois destinos Vocês sabem quais são? O céu e o inferno A razão porque eu quero pregar esta palavra hoje Deus me deu a direção de pregar É porque isso não se fala muito nas igrejas Eu mesmo tenho que dar mão ao palmatório Nunca preguei de maneira explícita o que vou pregar hoje Mas o Senhor falou comigo Diga ao meu povo Os tempos são maus Quando você olha para o mundo Você fica estarrecido No Brasil, por exemplo Nós estamos vivendo a maior crise institucional Espiritual, moral Que nós já vivemos E quando você olha para isso Você fala, sobrou quem? Mas quando você vai para a América do Norte Parece que Deus está falando com um megafone Para uma nação apóstata Que chama o errado de certo e o certo de errado Para um povo que foi outrora A nação mais cristã do mundo E hoje exporta as piores abominações Para todo mundo Então, Deus está falando E estas coisas são Profetizadas nas escrituras Eu postando os vídeos agora Sobre este furacão Um indivíduo lá falou assim Escuta Para de dramatizar Isso daí já estava previsto Há mais de um mês atrás Eu falei, querido Eu não estou dramatizando E tampouco Estou discordando o fato de que A meteorologia já sabia disso há um mês atrás Mas o que eu quero que você saiba E que você não sabe É que dois mil anos atrás Jesus profetizou a respeito dessas coisas E é por isso que eu estou falando Porque o que Ele falou Está acontecendo agora A Bíblia fala de guerras Do outro lado do mundo Aquele Pyongyang Soltou recentemente Uma bomba de hidrogênio Cem mil vezes mais poderosa Do que a bomba atômica Que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki E Ele está fazendo isso Para sinalizar os americanos E Ele é doido o suficiente Para começar uma guerra mundial Jesus falou também de terremotos Que as pessoas ficariam estupefatas Com os terremotos E vocês se lembram Quando eu falei sobre os sinais dos tempos Nos últimos cinquenta anos A magnitude dos terremotos Aumentou sobremaneira E não só a magnitude Como também o número de terremotos E Jesus ainda falou Que o mundo Ficaria estarrecido Com o bramido do mar E das ondas O que nós estamos vivendo hoje São os últimos dias São dias maus E esta é a razão Porque é necessário pregar Para que você saiba E para que as pessoas saibam Que o destino que vamos ter Na eternidade Depende Da nossa decisão No tempo presente Amém? Fale assim comigo O nosso destino É escolhido E determinado No tempo em que vivemos Qual é a atitude Do cristão O que Deus espera De você e de mim Diante dessa situação Lá em Romanos Capítulo 13 Versos 11 a 14 A Bíblia diz assim E digo isto a vós outros Que conheceis o tempo Já é hora de vos despertardes Do sono Porque a nossa salvação Está agora Mais perto do que quando No princípio cremos Vai alta a noite E vem chegando o dia E agora presta atenção Deixemos pois as obras Das trevas E revistamos-nos Das armas da luz Andemos dignamente Como em pleno dia Não em orgias E bebedices Não em impudices Ou impurezas E dissoluções Brigas Não em contendas E ciúmes Mas revestivos Do Senhor Jesus Cristo E nada De esponhais Para a carne No tocante As suas concupiscências O que Deus está falando Para você e para mim Queridos Que não é mais tempo De brincar De ser crente É tempo Da luz Ser diferida Das trevas Do óleo Não se misturar Com a água Eu não estou aqui dizendo Que você não deva Ter amigos Lá fora Eu não estou dizendo Que você deva Sair do mundo E não trabalhar E não procurar Conquistar Investir Nas coisas Dessa vida Eu estou dizendo Que nesta vida Deus espera Que você seja A luz do mundo E sal da terra Amém irmãos O mundo precisa De respostas E o mundo Não tem respostas Mas você e eu Temos Então esta É a atitude Agora como enfrentar A eternidade Há uma música Secular até De um americano E a música Na verdade Ela diz assim Live Like you were dying Viva Como se você Estivesse morrendo E na No refrão Ele diz assim Eu amei profundamente E eu falei Mais docemente Eu perdoei Eu me neguei Algum dia Eu espero Que você possa viver Como se estivesse Morrendo Você pode olhar Para a pessoa Deu lá E dizer assim Você sabia Que você está morrendo? Esta música Quando foi lançada Irmãos Foi exatamente Na mesma época De que um grande Palestrante Foi convidado Para falar Numa universidade E o lecture A palestra A aula Que ele tinha que dar Era A última aula Ele recebeu o convite E ficou assim Estranhou O que eu vou falar Sobre a última aula E antes E antes dele Estar presente Naquela universidade Ele descobriu Que aos 47 anos De idade Ele estava Com câncer No pâncreas Então mais do que Ninguém Aquela palestra Se tornou significativa Porque quando ele foi Falar sobre o tema Ele sabia Que a vida dele Estava por um fio E ele morreu Alguns meses depois Aos 47 anos Viva Como se você Estivesse morrendo Porque queridos No tempo em que nós vivemos Nós temos todas as oportunidades A oportunidade de escolher Entre o certo e o errado E sobretudo Escolher entregar A nossa vida Para Deus Entregar a nossa vida E o nosso destino Para aquele que morreu Para nos salvar Então o segundo segredo Da eternidade É que um dia Nós estaremos Numa dimensão Eterna Mas o nosso destino Será duplo Ou o céu Ou o inferno E hoje eu quero falar De algumas Atitudes Que nós precisamos ter Para enfrentar Essa realidade Da eternidade A primeira atitude É que nós devemos Focar os nossos Corações E as nossas mentes No céu Colossenses 3 Versículo 1 Diz assim Portanto Se fostes Ressuscitados Juntamente com Cristo E aqui ele está falando Espiritualmente Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo vive Assentado A direita de Deus Tem muitos cristãos Que vem a igreja Para que Deus Possa lhes dar Mais dinheiro Lhes dar uma saúde Lhes dar um casamento Lhes dar felicidade Lhes dar plenitude As pessoas querem Esta vida Mas queridos A vida passa correndo 70, 80, 90, 100 anos Passa correndo Daqui a pouco Nós vamos estar Diante de Deus E daquele que é eterno E nós Tudo aquilo que nós Vivemos aqui As nossas opções As nossas escolhas As nossas atitudes Em resposta A palavra de Deus Determinará Tudo isso Será determinado E nós Receberemos A justa recompensa Na eternidade Então A palavra está dizendo Buscai as coisas Do alto Eu não estou de maneira Alguma dizendo Que você Como cristão Deve parar de trabalhar Não deve Almejar Ambicionar Crescer na vida Claro que você precisa Até que Para que o seu testemunho Seja um testemunho eficaz Porque ninguém Quer seguir um derrotado Amém ou não? Então nós podemos Desejar que Deus Nos dê vitória Mas Tudo aquilo que recebemos De Deus Tem que ter um propósito Se Deus Te dá muito mais Do que você precisa É para que você Partilhe com os Que tem menos Se Deus Te coloca Numa posição De destaque Não é para que você Pise nos que estão Embaixo Mas para que você Seja instrumento De Deus Para mostrar O caminho certo Amém queridos? Então eu quero Declarar para vocês Pense nas coisas Dos altos Dê propósito A sua vida Desejar a Cristo É desejar estar com Ele Desejar estar na sua casa Desejar ler a sua palavra Devemos desejar uma pátria superior Lá em Hebreus 11 13 a 16 A palavra diz Está citando uma lista De heróis da fé Pessoas As quais Ou para as quais Devemos olhar E as quais Devemos admirar Todos esses morreram na fé Sem ter obtido as promessas Vendo-as Vendo-as porém De longe E saudando-as E confessando Que eram estrangeiros E peregrinos Sobre a terra Porque os que falaram Deste modo Manifestaram Estar procurando Uma pátria E se na verdade Se lembrassem Daquela De onde saíram Teriam oportunidade De voltar Mas agora Aspiram Uma pátria superior Isso é Celestial Por isso Deus não se envergonha Deles De ser chamado O seu Deus Porquanto lhes preparou Uma cidade Abraão Saiu De uma cidade Que na época Tinha 200 mil habitantes Ur Na Caldeia Ou na Babilônia E Deus disse para Abraão Abraão Você sai da cidade E vai para o lugar Que eu vou te mostrar Ele não disse para onde ele ia Ele disse Vai indo E eu vou te mostrando E a vida de Abraão Foi uma vida De obediência De paciência E de fé E Abraão morreu Já tinha entrado Na terra prometida Mas sem enxergar Aquilo Que aconteceria Com seus descendentes O que Deus está dizendo É isso Nós somos Elos De uma cadeia Muitas promessas Que Deus faz A tua vida Não se cumprirão Na tua História No seu tempo Mas na vida Dos seus descendentes Então se você Meu querido For agindo De fé Em fé Obediente A palavra de Deus Olhando para a pátria Celestial Porque esta É para todos nós A palavra de Deus Diz Ele não se envergonhará De ser chamado O seu Deus Quantos aqui Dizem Senhor é o meu Deus Mas Deus está dizendo Para você hoje Viva De maneira Que o seu Deus Não se envergonhe De ser chamado Do seu Deus Amém C.S. Lewis O maior escritor Cristão Do século XX Ele diz algo Muito interessante Ele diz assim Talvez você tenha Tanto medo De que sua mente Se torne Muito ligada No céu E que isto Prejudique a sua vida Na terra Ele diz Relaxem Você não tem O que temer Ao contrário Muitos de nós Temos uma mente Tão terrena Que não usufruímos De nenhum benefício Celestial E ele continua E diz assim Se você Lê a história Você descobrirá Que os cristãos Que fizeram mais Pelo tempo presente Foram aqueles Que pensaram mais Sobre o mundo vindouro Os apóstolos Transformaram O mapa da Europa O mundo pagão O mundo romano pagão Se cristianizou Porque homens Que olhavam Para o céu Fizeram muito Pela terra Ao longo da história Na idade média Os homens piedosos Foram os que mais Levaram educação Ao povo Porque liam As escrituras E ensinavam Outros a ler Quando você chega Na Inglaterra Por exemplo O homem Que foi responsável Pela libertação Dos escravos E pelo fim Do tráfico Dos escravos Foi William Wilberforce Um pastor Que durante 40 anos Lutou no congresso Para que acabasse O navio negreiro E acabasse A escravidão Na Inglaterra Depois de 40 anos A sua vida inteira Este homem cristão Que pensava nos céus Foi instrumento Para que Deus Fizesse algo Extraordinário Na terra O Brasil Está olhando Esperando de homens Que não creem em Deus Que sejam honestos E íntegros Pode esperar sentado Porque se não tiver Temor a Deus Vai se corromper Mas aqueles que Olham para o céu E confiam em Deus E sabem que vão Dar conta para Deus Estes sim Porque temem a Deus Andam em integridade E honestidade Então Não me venham com Posições partidárias Não é o vermelho Nem o azul Nem o amarelo Nem o vermelho Nem nenhuma outra cor Quem vai mudar A história desta nação São homens e mulheres Que temem a Deus Porque só Deus Pode intervir Na história da humanidade Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os pecados E sararei a sua terra O que o Brasil Precisa Não é de fulano Nem de beltrano Nem de ciclano O que o Brasil Precisa É de Jesus Porque somente Homens e mulheres Que sabem Que vão dar conta Na eternidade Vão estar diante Da corrupção E dizer Não A segunda reflexão Que eu faço Sobre a nossa Atitude Devemos escolher O nosso destino eterno César Lewis Diz também Presta atenção Que essa frase É um É um torpedo A rota segura Para o inferno É gradual Confortável Sem guinadas Bruscas Sem pedras No caminho Sem placas De aviso Eu vou ler de novo A rota segura Para o inferno É segura Porque é lá Que vai dar É gradual É confortável Sem guinadas Bruscas Sem pedras No caminho E sem placas De aviso É uma pesquisa Que diz Que para cada Americano Que crê Que vai para o inferno 120 crê Que vão para o céu 120 creem Que vão para o céu Será que esse otimismo Está coerente Ou tem respaldo Na Bíblia Mateus 7 13 14 Diz assim Entrai Pela porta Estreita Larga É a porta E espaçoso O caminho Que conduz Para a perdição E são muitos Os que entram Por ele Porque estreita É a porta E apertado O caminho Que conduz Para a vida E são poucos Os que acertam Com ela Sabe quem disse Essas palavras Irmãos Quem é que disse Jesus Você crê em Jesus Você crê em Jesus Jesus está dizendo Que a porta Para a salvação É estreita Mas ele diz também Quem é a porta Quem é a porta Irmãos Quem é a porta Irmãos Eu sou a porta Jesus disse Quem entrar por mim Entrará E sairá E achará Pastagem Ela é estreita Porque não há muitos caminhos Só tem um Só um caminho Para a salvação E é a pessoa De Jesus E ele diz Que esta porta O indivíduo tem Tanto liberdade Quanto entrar Quanto sair Porque ele jamais Vai te obrigar A qualquer coisa Saiba de uma coisa A sua vida A entrega da sua vida É voluntária A iniciativa É tua Você só entrega Se quiser Ninguém vai fazer Por você Nem o teu pai Nem o teu irmão Nem o seu pastor Só você pode dizer É por essa porta Que eu quero entrar Quantos querem entrar Pela porta Que é Jesus Mas não são muitos Que querem entrar Porque muita gente Olha para Jesus Como um grande mestre Um avatar Um homem inteligente Queridos Jesus disse Que ele era Deus Só tem três opções Ou ele era um louco De pedra Ou ele era um safado Ou o que ele falou É verdade Qual das três opções Se acredita Porque não dá Para relativizar Ele disse Eu sou o caminho Ninguém vem ao pai Se não por mim Quer vir ao pai Tem que vir por mim Quando os fariseus Falaram Mas você está falando Que você é um com o pai Então você é Deus Sim Exatamente isso Ou ele é louco Ou é enganador Ou ele está falando A verdade E só uma porta Estreita Para a salvação Por que queridos? Porque existe um elemento Que separa o homem de Deus E a Bíblia diz Que ele é universal Romanos 3,23 diz Pois todos pecaram Leia comigo Pois todos pecaram E carecem Da glória De Deus Cutuca a pessoa do lado E fala Você é pecador Querido Não sobra um O único que passou Pela história dos homens E nunca pecou Se chama Jesus Cristo De Nazaré Por isso Ele pode se tornar O nosso salvador Amém E aquele que entra Pela sua porta Pela Crendo que ele é o salvador Não Receberá punição Dos pecados E do juízo Isaías 59,2 diz Mas as vossas iniquidades Fazem separação Entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto De vós Para que não Vos ouça O pecado É uma agressão A Deus É uma afronta A Deus Mas nós somos pecadores Então nós estamos Num dilema Mas a palavra de Deus diz Se confessardes Os vossos pecados Ele é fiel e justo Para vos purificar De todos os pecados Vos perdoar os pecados E vos purificar De toda A injustiça Amém Por isso nós precisamos De Jesus Nós precisamos Mais do que da salvação Nós precisamos Do salvador A palavra de Deus Diz que só entrará Na nova Jerusalém Que é o destino Dos salvos Vejam o texto Apocalipse 21,27 Nela Na nova Jerusalém Nunca jamais Penetrará Coisa alguma Contaminada Nem o que pratica Abominação E mentira Mas somente Os inscritos No livro da vida Do Cordeiro Amém queridos Só vai entrar lá Quem tiver o nome Escrito no livro da vida Aliás Eu quero te dizer uma coisa O que é a vida? Quantos aqui Tem mais de 50? Isso significa Que você já viveu Mais de metade da vida Quantos aqui Tem mais de 70? Isso significa Que você já viveu Mais de dois terços Da sua vida Mas se você perguntar Para qualquer pessoa Que já viveu muito Ela vai te dizer Passa muito rápido Outro dia Eu estava casando Com essa jovem Linda aqui O tempo não foi Cruel para ela Foi comigo Mas com ela Foi muito Favorável Eu perdi cabelo Acreditem Ela me chamava De manequim italiano 70 quilos Agora Careca Barrigudo O tempo foi cruel Comigo Mas passa muito rápido Olha o que Tiago Capítulo 4 Versículo 14 Diz assim Vós não sabeis O que sucederá amanhã Que é a vossa vida Sois apenas Como neblina Que aparece Por um instante E logo Se dissipa Sempre que eu vejo Uma árvore Que tem Dois mil anos Lá em Israel Você vê Oliveiras de Dois mil e quinhentos anos Você fala Meu Deus Como eu sou efêmero Como eu sou passageiro Passa como neblina Estou vendo Essa jovem linda Que é a Sofia Quantos anos Sofia? Vinte e cinco É uma menina Para ela não deve pensar Nessas coisas né? Mas outro dia Eu tinha vinte e cinco Vai passar correndo Eu te prometo Vai voar E você fala Meu Deus Essas rugas A Líria Todo dia Fala comigo Eu estou gorda Eu estou com ruga Eu falo Você me ofende Você perguntar Você está gorda As mulheres se preocupam Muito mais Com essas coisas Mas a vida passa Muito rápido Sabe querido Não deixe Para decidir amanhã A decisão Que você precisa Fazer hoje Em Josué Vinte e quatro Versículo quinze Josué está diante Do seu povo E ele diz assim Porém se vos parece Mal servir ao Senhor Escolhei hoje A quem sirvais Se aos deuses A quem serviram Vossos pais Que estavam Da além do Eufrates Ou aos deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Quantos podem dizer Para Deus hoje Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Amém Aplauda ao Senhor Diga eu creio Queridos O inferno Ele é uma alternativa A única alternativa Ao céu Apocalipse capítulo 20 Versos 12 a 15 Diz o seguinte Vi também os mortos Os grandes E os pequenos Em outras palavras Não é dinheiro Não é posição Não é poder humano Que vai impedir Que você compareça Diante de Deus Os grandes E os pequenos Postos em pé Diante do trono Então se abriram Os livros Ainda outro livro O livro da vida Foi aberto E os mortos Foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito nos livros Deu o mar Os mortos Que nele estavam A morte E o além Entregaram os mortos Que nele havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Então a morte E o inferno Foram lançados Para dentro Do lago de fogo Esta é a segunda morte O lago de fogo E se alguém Não foi achado E inscrito No livro da vida Este foi lançado Para dentro Do lago de fogo C.S. Lewis Hoje eu estou citando Muito ele Mas é que ele é genial Ele disse o seguinte Eu nunca conheci Alguém Que desacreditasse Completamente Do inferno E vivesse Uma vida Digna do céu O ensinamento De ambos Os destinos Estão intimamente Ligados Ele diz Eu nunca conheci Alguém Que desacreditasse Do inferno E vivesse Uma vida Digna Dos céus Os dois Destinos Estão intimamente Ligados Em outras palavras Quando você sabe Que vai dar conta Para Deus Você vive A sua vida Escolhendo O caminho Certo E o que eu quero dizer Para você Que entrou aqui Hoje Seja pela primeira vez Ou pela enésima vez Todos nós Vamos comparecer Diante de Deus Então escolha Hoje O destino Que você vai Ter O céu É real Assim como Também o inferno A terceira Reflexão Que eu faço É que nós Devemos Ter certeza De que vamos Para o céu Será que é possível Ter certeza? Tem muita gente Que age Numa postura Humilde Ah eu não tenho certeza Se eu vou para o céu Será que você pode Ter certeza De que você vai Para o céu? Pode ou não pode? Moody Um dos maiores evangelistas Que já existiram Nos Estados Unidos Quando ele estava Num leito de morte Ele disse o seguinte Logo Vocês vão ler Nos jornais Que eu estou morto Não acreditem Nem por um momento Eu estarei mais vivo Do que nunca Moody Podia dizer isso Por quê? Porque ele Creu Na salvação Pela fé No Filho de Deus Amém Glória a Deus Quantos creem Que Jesus É a única porta O único caminho Para a salvação Então você pode Dizer para Deus Eu sei Para onde eu vou Contigo Do teu irmão do lado Que eu sei Para onde eu vou Eu quero contar Um testemunho De uma história real De uma cantora Lírica Chamada Ruthana Metzger Ela foi convidada Para cantar Num casamento Muito chique Muito bacana Lá naquela torre De Seattle Sabe? Aquela torre enorme Lá em cima tem Um lugar Para festas E coisa e tal E ela foi convidada E no dia da festa Chegou Ela estava Com aquela beca O marido dela O Roy Estava de Tuxedo Estava de Smoking E chegaram a porta Havia um maître Conferindo os convidados Ele disse Pois não Senhores Qual o seu nome? Ela disse Toda tranquila Sou Ruthana Metzger E esse é o meu marido Roy A camarada Procurou Olhou Falou Você poderia soletrar Porque eu não estou encontrando O seu nome E ela falou Bem devagarinho Ele continuou Olhando E falou Não está aqui Infelizmente não vai poder entrar Ela disse Mas eu sou a cantora Oficial do casamento E ele disse assim Não importa Quem a senhora seja Ou o que a senhora Iria fazer Não está Aqui Não vai entrar E olhou Pro homem Que estava perto Ele falou Mostra o elevador De serviço Para ela E ela pegou o elevador E foi embora Entrou no carro O marido Falou O que aconteceu? Ela envergonhada Falou Olha Quando eu recebi Os convites Estava lá dizendo Que eu tinha que confirmar A minha presença E eu esqueci Achei que porque eu era a cantora Eu ia entrar Essa ilustração é muito importante Queridos Porque faz dois mil anos Que Jesus está mandando O convite para as pessoas Queridos Se você não confirmar Aceitando a Jesus Como o seu salvador O seu nome não estará Escrito no livro da vida E naquele dia Quem não tiver o seu nome Escrito no livro da vida Não vai entrar Amém Aplauda o Senhor Quando já confirmar A sua presença Amém Se você já confirmou A sua presença Quando seus olhos Fecharem nesta vida Você estará entrando Na eternidade Para viver Junto com Deus E jamais Na sua ausência Amém Aplauda o Senhor Diga eu creio A quarta reflexão Que eu faço É que nós devemos Nos preparar Para essa viagem Num cemitério Indiana Havia uma lápide De mais de cem anos E havia um epitaf Muito interessante Aquele camarada Deve ser um Gozador Estava escrito assim Ei estranho Para aí Está na lápide dele O que eu fui ontem Você é agora O que eu sou hoje Você será amanhã Então Vem após mim Me siga Até a morte É um engraçadinho Embora o que ele falou Seja totalmente de verdade Diz que um transemonte Estava passando Leu aquilo Não aguentou Ele estava com um giz na mão Ele disse assim Não fiquei muito contente Em te seguir não Até que eu saiba Para onde você foi Temos que nos preparar Para esse encontro E se tem alguém Que você precisa Seguir São as pessoas Que já fizeram A sua decisão Com Jesus E não só Convidaram Jesus Para ser o salvador Da sua vida Mas que vivem Fazendo dele O Senhor Da sua vida Porque tem muitos Cristãos Ou pseudo cristãos Que estão aí No meio de vocês Aqui eu espero Que sejam muito poucos Que vivem Como se fossem ímpios Que decidem Viver uma vida de pecado A palavra de Deus Diz claramente Como você deve andar E você Abertamente Frontalmente Vive contra a vontade de Deus Acreditando Que você pode viver assim E chegar na presença de Deus E entrar na presença dele Saiba meu querido Jesus disse Aquele que me ama Guarda Os meus Mandamentos Jesus também disse Naquele dia Muitos me dirão Senhor Será Senhor E eu vos direi Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Porque nunca Vos conheci Querido Viver uma vida Que afronte A vontade de Deus Faz de você Um enganado Acha Que já está salvo Mas nunca foi salvo Porque se tem uma coisa Que uma pessoa Convertida Tem É tristeza Pelo pecado Se você anda em pecado E não sente a dor Querido O Espírito Santo Não habita em você Então se você Está vivendo hoje Uma vida dupla Enganando a tua esposa Enganando o teu marido Enganando o teu pastor Enganando a quem quiser Você pode enganar Qualquer um Mas você não pode Enganar a Deus E um dia Você estará Na presença de Deus Então é hora De tomar uma decisão O apóstolo João Mesmo que escreveu O Apocalipse Lá na primeira carta No capítulo 5 Versículo 13 Ele diz assim Estas coisas Vos escrevi Afim de saberdes Que tendes A vida eterna E vós outros Que credes Em o nome Do Filho de Deus Quando Cristo Morreu na cruz Ele clamou Está Consumado Já ouviram falar Sobre isso? Essa palavra No grego Tetelestai É uma palavra Jurídica Legal Ela era usada Quando o indivíduo Que estava devendo Uma fortuna Pagava o seu A sua dívida Quando ele pagava A sua dívida Ele recebia um recibo Com a palavra Tetelestai Está consumado Está pago Querido Lá na cruz do Calvário Jesus Pagou O seu débito Os seus pecados A sua dívida Mas viva Para ele Se você Começa a andar Numa vida De pecado Consciente Você está Caminhando Para aquilo Que a Bíblia Chama de Apostasia E a apostasia Ainda hoje É a palavra Grega Usada Para Divórcio Alguém Aqui já se Divorciou? Quem divorciou Está casado Com a outra Pessoa Ou ele Já andou? A fila Já andou? Já andou A Bíblia Fala de apostasia Porque quando você Entrega a vida Para Deus A Bíblia diz Que você se torna Noiva de Cristo E a noiva de Cristo Se prepara Para o casamento Mas aquele que Voluntariamente Caminha Em direção A uma afronta A Deus Que é o pecado Caminha Em direção A apostasia Ao divórcio Da fé Então meu querido Não brinque O amor de Deus E a graça de Deus É extraordinária Mas nós temos Que tomar posição Amém ou não? Olha que coisa linda Que a palavra de Deus Diz lá em Salmos 103 De 10 a 12 Ele não nos trata Segundo os nossos pecados Nem nos retribui Consoante as nossas iniquidades Pois quando o céu Se alteia acima da terra Assim é grande A sua misericórdia Para com os que o temem Quando diz No oriente do ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões O que Deus está falando? Do mesmo jeito Que o céu Está tão longe da terra Como o oriente Está tão longe do ocidente Assim Deus Vai fazer Com as suas transgressões E os seus pecados Longe de você Mas Tem uma condição Ele faz isso Com quem? Com aqueles Que o temem Por isso que a Bíblia diz Que você não pode julgar Quem subirá o céu Quem descerá o abismo O limítrofe O limítrofe é muito tênue Não dá para saber Às vezes você conversa Com uma pessoa Ela parece Mas não é Às vezes você olha Para outra Ela não parece Mas é Mas Deus Sabe Exatamente Quem é você Você quer estar Certamente na presença De Deus A Bíblia diz O princípio Da sabedoria É o temor A Deus Ande em temor Porque Deus Ainda que seja Extraordinariamente Bom Ele é o juiz E um dia Nós estaremos Na presença Dele E aquele Que de verdade Já conheceu A Cristo Já teve uma experiência Este Abomina O pecado Tem nojo Do pecado Deus ama O pecador Mas abomina O pecado Então esta palavra Para você Que muitas vezes Está aqui hoje Mas que vive Uma vida dupla E que não sente Nem culpa Queridos Você não sente A dor do pecado Você não fica triste Você está Caminhando para o inferno Mas se você Ama a Deus E o teme Mesmo que você Peque E nós Não precisamos Andar em pecado Mas não existe Ninguém perfeito A Bíblia diz Que Ele vai Separar a nossa vida Dos nossos pecados Como o céu Separa a terra Como o oriente Separa o ocidente Amém Não é maravilhoso Não é maravilhoso Queridos Temos que nos preparar Para esta viagem Agora a Bíblia diz Que o perdão Não é automático Não é por osmose Você sabe o que é osmose Você se lembra Das aulas de química Osmose É quando existem Dois meios Diferentes Que se Comunicam Você receber Por osmose É não fazer Força E você receber Aquilo que está No outro meio Para dentro Do seu meio A salvação E o perdão Dos pecados Não é desse jeito Não são desse jeito Provérbios 28 13 Diz assim O que encobre As suas transgressões Jamais Prosperará Mas o que confessa E deixa Alcançará Misericórdia Você pode esconder Dos homens Mas de Deus Não pode O que encobre As transgressões Jamais Prosperará Mas o que confessa E deixa Alcançará Misericórdia 1 João 19 Diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda A injustiça Randy Alcorn Uma autora Na verdade Que escreveu Sobre o céu Diz o seguinte O presente Da salvação Não pode ser Conquistado Merecido Ou realizado Em qualquer sentido Não depende Dos nossos méritos Ou esforços Mas somente Da generosidade De Cristo E do seu Sacrifício Que é suficiente Para nos salvar Nós não só Necessitamos De salvação Nós necessitamos De Jesus O Salvador E finalmente Mas é assim Como um pai Com uma criança O pai Chega Para o menino E fala Me ajuda A lavar O carro Ele não consegue Lavar nada Mas ele faz Mas ele faz Uma força Deus não vai Te salvar Pela sua capacidade De andar Direito Ele te salva Porque você Crê No seu filho Mas uma vez Mas uma vez Que você Crê O teu coração Tem que ser Para andar Segundo a sua vontade Amém Devemos ter sede Pela eternidade Apocalipse 21 De 6 a 8 Diz o seguinte Aqui é Jesus falando Disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Eu A quem tem sede Darei de graça Da fonte Da água Da vida Tem que ter sede Do Senhor O vencedor Herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Quanto porém Aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos os mentirosos A parte que lhes cave Será no lago Que arge com fogo E enxofre A saber A segunda morte Talvez haja pessoas Que aqui tenham cometido Algum desses pecados Se você confessar a Jesus Eles estão perdoados Agora aquele que anda nisto Uma pessoa que anda Matando Não pode dizer Que é de Jesus Mas Deus pode Perdoar o assassino A pessoa que anda Em abominações Não teve Uma conversão genuína Mas aqueles que andaram Em abominações E se arrependeram Estes são salvos Mas o segredo É ter sede Quantos aqui tem sede Do Senhor? Sede É a necessidade Mais básica Do ser humano Sem água Você morre Você pode ficar Uma semana Sem comer Eu já fiquei Tem gente que fica Quarenta dias Sem comer É possível Mas você não pode Viver sem água E Jesus está dizendo Aquele que tem sede De graça Eu darei de beber Da água Da vida Amém Apocalipse 22 17 É a última palavra De Deus Está fechando O livro Da Bíblia E a Bíblia Diz assim O espírito E a noiva Dizem Vem Aquele que ouve Diga Vem Aquele que tem sede Venha E quem quiser Receba de graça A água Da vida A última Palavra De Deus Nas escrituras É um convite De graça O espírito Santo E a noiva Quem é? Olhe para a pessoa Do teu lado Diga Você É a noiva Não é assim Que se faz Numa festa De casamento Você manda um convite E está o nome De quem? Dos pais E dos noivos Deus não tem pai Ele é o pai O noivo é Jesus A noiva Somos nós Qual é o convite Que nós vamos fazer Para o mundo? Vem 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 Para as Budas Do cordeiro Vem Para o casamento Do Senhor Com a sua igreja Venha fazer parte Mas sabe querido Para fazer parte Tem que confirmar Ser cristão Não é ser alienado A gente é gente De carne e osso Ao mesmo tempo Nós somos diferentes Porque a gente anda Aqui na terra Sabendo que a gente Pertence a uma outra Pátria Nós somos moradores Da terra Nós somos cidadãos Dos céus A última palavra De Deus Na Bíblia O Espírito E a noiva Dizem Vem Você tem falado Vem Para os seus amigos Para os seus vizinhos Deus quer te usar Aquele que ouve Diga Vem Quantos aqui estão ouvindo E podem dizer Vem Aquele que tem sede Venha Quantos tem sede aqui E quem quiser Receba de graça A água da vida Senhor Senhor eu quero orar Por esse povo Que está aqui E por esses Que me veem Senhor eu te peço Hoje Que o Senhor Possa gerar Sede Na nossa vida De maneira Senhor Que Nós não sejamos Meramente Assistentes De um culto Ou que nos Expressemos Como uma forma De religiosidade Senhor Mas que nós Desejamos O Senhor Mais do que Qualquer coisa Na nossa vida Senhor eu oro Para que esse povo Seja a luz do mundo E sal da terra Senhor o sal Ele é instrumento De preservação Ele impede Que o alimento Entre em putrefação Senhor este mundo Está podre Apodrecendo E aqui está O teu povo A quem o Senhor Chamou de luz Do mundo E sal da terra Então Senhor Nós te pedimos Tem misericórdia De nós Que a nossa vida Seja uma vida De luz De verdade De justiça De amor De misericórdia Mas sobretudo Meu Deus Te compromisso Contigo Transforma O nosso coração Derrama Um grande Avivamento Sobre a tua igreja Em toda a terra Senhor Onde houver Alguém que invoque O teu nome Que haja Avivamento E usa-nos Para salvar Para salvar Este mundo Perdido Obrigado Senhor Pela graça Maravilhosa De Jesus Pelo teu amor Incomensurável Do Pai Do Pai Das luzes Do Pai Celeste Do Papai Do céu E pelas E pelas consolações Do Espírito Santo Que habita em nós Todos os dias Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Tchau Do Pai Do Pai Obrigado.